Música Antes de iniciar o vídeo aí mano, se você gostar deixa o like Se você é novo no canal, se inscreva Se você tá precisando de cash pro seu jogo, mano Entre em contato com o Zeloku Gamer, todos os detalhes na descrição E rapaz, curte o vídeo aí mano No finalzinho eu vou explicar o porquê que saiu tanta arma assim Não foi só eu que ganhei por meu primo Várias pessoas do clã também ganharam Assim como muitas pessoas que jogam o CF Postaram nos grupos e ganham bastante arma Mano, então sem maiores relações, bora pro vídeo É nóis Música 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 Então rapaz, ela é a explicação mais óbvia pra isso Porque antes essas armas vinham de evento Só que na versão de ZP Agora elas estão no mercado negro de GP E como ela, assim que atualizou o CF Tinha muita gente online Então muita gente tava rodando desesperadamente mano Então a chance de você ganhar arma Enquanto o MN tá floodando Enquanto tem muita gente rodando É bem maior Então isso explica a grande quantidade de armas Que a galera ganhou, entendeu? E eu tenho quase certeza mano Que se você for roletar agora Você não vai conseguir ganhar tão fácil assim, tá ligado? Espero que consiga logicamente Mas acho que não vai tá tão fácil, beleza? Essa é a minha explicação pra isso E é aquilo né mano Se você gostou do vídeo Deixa o like que é nóis Valeu Tchau 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 Tchau, tchau.